E eu descobri que assim, quando você tá fazendo alguma coisa que você ama, não importa, você vai que vai, sem apoio nenhum. Meu nome é Thais Roque, eu sou coaching de vida e o meu maior objetivo é ajudar as pessoas a viverem a vida dos sonhos delas. Eu me formei em administração, na verdade eu entrei na faculdade de administração porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu falo inglês, eu gosto de viajar, vou fazer administração com comex e foi exatamente assim que eu escolhi a minha carreira. Todo mundo sempre me falava, ah, administração é bom, né? Você pode trabalhar em várias empresas. Eu nunca pensei na possibilidade de ser uma profissional autônoma, então empresa tinha essa coisa de décimo terceiro, de licença maternidade, de VR, vale alimentação, tinha uma ilusão de uma estabilidade. Então foi aí que eu fui parar na Nestlé, no Pão de Açúcar e trabalhei em algumas outras empresas. Mas assim, eu tinha certeza que eu ia ser infeliz. Assim, no trabalho, eu pensava que sinônimo de trabalho era infelicidade. E a felicidade acontecia assim, depois das 18, sabe? Ficava o dia inteiro na frente do computador fazendo planilha e aquilo ia me matando. E eu ia trabalhar, assim, chorando. Eu senti inveja, olha que pecado falar isso, mas eu senti inveja das pessoas que tinham, assim, conjuntivite e não podiam ir trabalhar. Porque daí trabalhavam de casa. Eu achava que a felicidade estava ligada à empresa que eu trabalhava. Então eu pensava assim, vou trabalhar no Google, vou trabalhar na Disney, porque aí sim eu vou ser feliz. E daí eu fui buscar um processo de coaching como cliente. E daí eu comecei a buscar dentro de mim o que eu nem sabia que eu podia chamar de trabalho, chamar de dom, chamar de habilidade profissional. Que daí eu comecei a mapear quem eu era. Foi um trabalho de reconhecimento. E, assim, isso te ajuda a identificar o que você mais gosta de fazer depois do horário de trabalho. E o meu era lidar com pessoas. Então, é assim, não existe o caminho certo para se seguir. Existe o seu caminho. E a partir do momento que a gente entende isso, que tudo bem o nosso caminho ser diferente do que das outras pessoas, aí eu acho que as coisas fluem. E hoje eu vejo que, assim, eu tenho uma ambição, eu tenho uma vontade de fazer dar certo. Mas, assim, todo dia eu tenho uma duvidinha, sabe? E a gente tem que lutar contra. Falar, não, vai rolar. Eu sou mais forte que isso, eu nasci para fazer isso. Eu falo assim que é até injusto eu realizar meu sonho e chamar isso de profissão. Porque é muito mais do que uma profissão. Para mim, profissão é o que a gente faz dentro de uma empresa. O que eu faço hoje é realizar meu sonho todo dia. O que me move diariamente é saber que eu estou fazendo as pessoas acordarem todos os dias felizes. Não só de sábado e domingo. E eu quero que as pessoas sintam que elas não são erradas por ter sonhos que não se chamam o nome de alguma universidade ou de alguma profissão que está no guia do estudante. Mas saber que eu posso ter uma ferramenta para isso é muito gratificante. E eu quero que as pessoas sintam que não se chamam o nome de alguma universidade.